Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto de Salto de Pirapora, uma cidade pertinho de Sorocaba, para dar uma volta e conhecer com vocês a Selmar Móveis, uma das principais referências do mercado moveleiro nacional e que você vai conhecer um pouco dos seus 64 anos de história, a partir de agora, simbora! Música 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 Conosco Francisco Martínez aqui, ó, diretor comercial da Selmar, que hoje nos recebe com todo carinho para falar um pouco desses 64 anos de história, quanta coisa aconteceu, hein? Nossa, muita história, né Gustavo? Muito obrigado por estar com você, parabéns aí pelo seu programa, Circuito Fechado, um abraço a toda a sua audiência, mas realmente é muita estrada. Estamos aqui produzindo móveis planejados para a casa toda, para o Brasil todo, não é? E participando desse seu programa. Bom, vamos contar um pouco dessa história? O seu pai que começou, né? E começou num porão no centro da cidade de São Paulo. Olha só o que que virou, quanta coisa, hein? Sim, sim, era um outro Brasil, né? Era um outro país. Outra realidade, né? Um outro momento. E, claro, com muita luta, foi se consolidando uma empresa, o produto, basicamente o produto móvel planejado, o armário embutido, na época, é uma criação nossa. Começou com o armário embutido, né? Isso, começou, começou lá com ele. E hoje é um produto bem desenvolvido, com muitas opções de acabamento e cores, né? E o mercado pratica essa, digamos, invenção da Selmar. Que bom. E nós estamos aqui na indústria, como vocês estão vendo. Essa indústria aqui é de 1985, é isso? Sim, sim. Nós saímos daquele endereço pequeno, modesto. Foi crescendo, foi crescendo. Nos anos 50, né? E passamos por quatro endereços até chegarmos aqui. E de 1985 para cá, a indústria já ocupou todo o espaço e agora nós... Inclusive, foi crescendo nesse espaço também, foi aumentando, né? Ah, sim, sim. Foram cinco ou seis ampliações e chegamos nessa área, né? Uma área em torno de 50 mil metros quadrados e agora adquirimos mais 200 mil, 185 mil metros aqui pertinho para uma ampliação futura. E o legal que nós temos, então, hoje aqui na fábrica da Selmar, tanto a Selmar Móveis, que o pessoal todo conhece, quanto a Predileta. São dois mercados diferentes, mas com a mesma qualidade Selmar, né? Exato. Nós notamos que realmente existe um novo Brasil surgindo, né? O poder aquisitivo maravilhosamente crescendo. Então, para esse público emergente, criamos a marca Predilecta, que já conta com quase 40 lojas no Brasil também. Aliás, só para a gente passar um pouco do universo da Selmar, são quase 100 lojas entre Selmar Móveis e a Predileta, espalhadas por todo o Brasil. Isso, isso. Muito nos orgulha estar presentes no território nacional e sempre tem o Selmar perto de você, meu ouvinte. Está gostando, né? Selmar Móveis! Mais de 100 lojas espalhadas por todo o Brasil. Está conhecendo a história junto conosco. O Francisco está aqui, ó, para falar da tecnologia, da preocupação que a Selmar tem em trazer o que tem de inovação no mercado internacional para o Brasil, enfim. Tem uma preocupação bastante grande também com a certificação da madeira, enfim. O meio ambiente, eu acho que é a falta de vocês de área, né? Fundamental, né? Nesse mundo moderno, a gente tem que zelar muito pelo meio ambiente. Nós estamos engajados, muitos procedimentos dentro do processo industrial, a partir, inclusive, da aceitação das matérias-primas, onde, como você bem disse, certificadas, venham ao processo industrial dentro das normas ambientais atuais. Isso é uma... é fundamental para nós. Agora, como você também comentou, você precisa ter hoje, para fornecer qualidade para o consumidor, muita tecnologia. E essa tecnologia a gente traz do exterior. Temos muito equipamento nacional também, mas trazemos nosso equipamento fundamental, basicamente da Itália, da Alemanha. Que é o principal mercado, né? Exato. São muito avançados e nos permite precisão com três dixos depois da vírgula, qualidade absoluta. E isso é o que a Selmar persegue sempre. Inclusive, estão frequentemente em feiras internacionais. Tem a parte industrial, que é uma grande preocupação com qualidade, mas também trazer tendências, inovações, novidades, não é isso? Exato, exato. A Feira de Milão, por exemplo, dita a moda... É uma referência para o móvel, não é? E todos os anos, uma equipe da indústria segue para lá, para observar atentamente, arquitetos, inclusive, arquitetos premiados pelos nossos programas de premiação pelo Brasil afora, vão conhecer mais de perto o que acontece por lá e, instantaneamente, a gente introduz, após essas visitas, e lança com rapidez ao mercado nacional. Nós temos os famosos móveis planejados de cozinha, de escritórios, enfim, para a casa toda. Na verdade, hoje, o que a Selmar vende não são móveis, são soluções para diversos ambientes. Realmente, hoje você tem uma diversidade de dimensões nas residências. Tem apartamentos mais... Menores? Tem apartamentos mais pequeninos, tem casas mais espaçosas. E para essas situações, para essas circunstâncias, a gente sempre tem, dentro de uma modulação muito grande, a opção para o cliente, com cores, acabamentos, enfim. O arquiteto consegue desenvolver uma planta para o consumidor dentro daquele ideal que ele planeja. E um dos grandes diferenciais da Selmar é que a Selmar é uma das únicas indústrias de móveis do estado de São Paulo. Quem quiser rapidez de entrega, já saiba onde encontrar. Realmente, nós estamos situados aqui no ponto estratégico do estado de São Paulo, onde é fácil irradiação pelas estradas e as grandes cidades estão próximas. Então, os lojistas da marca Selmar e Predilecta, nessa circunvizinhança, conseguem, vamos dizer, obter um prazo de entrega preciso, rápido. E, enfim, esse suporte para o lojista também é muito importante, essa proximidade. Fechando, então, nosso passeio, aqui direto de Salto de Pirapora, estão conhecendo com a gente a Selmar Móveis. 64 anos de história e uma dica muito legal para vocês que estão construindo, enfim, que querem mudar a sua casa. Está aí uma dica espertíssima. O Francisco está aqui conosco para falar um pouco da rede de lojas. São mais de 100 lojas espalhadas por todo o Brasil, mas aqui na nossa região de abrangência do programa são pelo menos 12. Então, tem sempre uma Selmar ou uma predileta perto do cliente. Exato, exato. E, olha, com uma rapidez na hora de fazer o seu projeto, tudo para o computador, você rapidamente tem a noção do que você deseja já estampado na tela. A partir do momento que o cliente se decide, instantaneamente o projeto já é encaminhado eletronicamente para a indústria e inicia-se o processo. Aliás, tem uma novidade aí. Ah, essa é uma novidade. É, o token, nós instituímos, é uma chave eletrônica onde o nosso cliente consegue, a partir da compra, acessar o desenvolvimento, o desempenho da produção do seu pedido em fábrica. Então, você pode acompanhar os estágios de fabricação até o momento da entrega do seu pedido. Agora, você falou da universidade. Tem uma universidade, da Selmar, que é o que garante a qualidade da produção, do treinamento, enfim, isso é importantíssimo, né? Sim, sim. Existe um prédio aqui na indústria, onde nós instalamos a Universidade Corporativa Selmar. Exatamente para treinamento dos vendedores, do pessoal de escritório, área de informática e basicamente montadores. Então, quando você acessa uma loja predilecta, o Selmar, você tem a certeza de que existe um profissional treinado, dentro de todas as normas, conhecedor do projeto, do produto Selmar e predilecta, e vai lhe prestar sempre um bom atendimento com muita precisão. Francisco Martínez, parabéns, boa sorte, um abraço para o seu Marcelo, que ele ficou ocupado, hein? Ah, sim, hoje ele está ocupado lá no escritório, mas... Não dá moreza para ele, não. Não, não, não. Mas ele tem o prazer muito imenso de assistir o seu programa, aliás, parabenizo mais uma vez. É um orgulho a Selmar estar presente aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima, em breve. Selmar Móveis, 64 anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho